Olá, eu estou aqui para lançar mais um vídeo aí, um vídeo sobre, vou continuar minha explanação sobre o livro Nova Era e Revolução Cultural, do professor Olavo, e vou fazendo o vídeo, salientando algumas coisas do cotidiano aqui. É interessante esse livro, quando você vai lendo, quando você vai pensando na realidade, vou até mostrar o livro novamente. E aí eu marco o livro aqui, com a caneta que eu marco a texto, para estar explanando melhor sobre esses temas. Olha, na página 178, essa é a quarta edição desse livro, vou falar a página aqui, não sei se é a mesma de quem for ler. Essa parte, a nova objetividade do intelectual orgânico, já não consiste em ver o mundo como é, mas em transformá-lo em outra coisa para poder dizer depois que ele é exatamente isso. Isso aqui que o Olavo salientou aqui, nessa parte desse livro, é o que os progressistas fazem, com o discurso de modernidade, isso. As vezes, as vezes, a pessoa é conservadora, mas é tipo aquele negócio, aquela coisa progressista, sabe que o conservadorismo é um muro contra as intenções deles, realmente. É, aí, o que que isso sucede? Que um intelectual orgânico, ou progressista, ou um professor, um advogado alienário, esses intelectuais orgânicos, às vezes, ocupam um cargo, ou um lugar que eles conseguem doutrinar as pessoas. Igual a grande mídia também, a Globo é chefe nessa questão do progressismo extremo, tentar enfiar, e a Globo é o grande canal, vamos falar assim, a Globo é o grande canalizador da via progressista, progressiva, para entrar na mente dos conservadores. Tem pessoas que são conservadores, não entendem, são ignorantes nessa questão, mas, por que não procuram ler? Porque, eu conheci um cara aí, que eu converso muito com ele, até votando no Bolsonaro, ele tem um lado conservador, mas, o que que ele tem de ignorante sobressai acima do conservadorismo dele? Um dia, ele acha que, ah, com um lado sim, com um lado não, mas, ele acha que isso é besteira, é negócio de ideologia, isso é, o negócio mesmo tem que andar, a economia, é claro, né, tem que gerar emprego, mas, não adianta gerar emprego e gerar mais idiotas coletivos. Aí, nessa parte aqui, aí vem uma outra parte, quando fala assim, que o marxismo, na versão grande, flexibilizava a sua estrutura organizacional, quer dizer o que? É uma organização invisível, destruidora e atuante sempre, ela vai atuar até os fins de uns tempos, cara, eu não vou estar nem aqui mais, nem ela vai estar atuando. Dissolvendo os antigos partidos monolíticos, numa complexa rede de associações e canais, com rotulagem infinitamente variada, desde agremiações políticas, entidades assistenciais, grupos de encontro, clínicas de aborto, além de quadrilhas de narcotraficantes e sequestradores. Com o advento dos computadores e da internet, permite hoje manter o nível próprio. Esse aqui é o looping proletariado, que o Gantt deslumbrava, que ele via que os operários, começou a aceitar, na visão dele, começou a aceitar a burguesia, devido a os operários não estar mais reagindo à implementação do capitalismo, coisas assim. Aí o looping proletariado, ele via que poderia resistir bem mais do que os operários que foram já entrando, se assentando melhor as condições. É esse looping proletariado, hoje em dia nós assistimos mais como essas entidades como CUT, MST, universidades federais, centros acadêmicos, redações de jornais, de televisões. Onde que a ideologia... Às vezes o cara não é tanto ideólogo, ideólogo esquerdista, mas ele tem aquele lado progressista tão forte, que ele... Ele é tipo, tem pessoas que é assim... Não, 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 não tem política, só tem a fazer a minha, mas ele tende a abrir a mente pro progressismo. Uma outra parte que eu marquei. Na esfera cultural, tornou-se a influência dominante, que sem nome, quase invisivelmente, molda as correntes e opinião do mundo. Igual a ONU. Aquela bachelê, a chilena lá que tá na direitos humanos, não sei se é secretária, agora me falha a memória. Aquela mulher totalmente de esquerda. A ONU é totalmente aparelhada com pessoas socialistas e progressistas. A ONU é contra conservadores. Preste atenção, a ONU é um braço do comunismo. Que a ONU, coletivamente, ninguém sabe, né? Eles votam mudanças de coisas que chegam até nós, de alguma forma, que eles estão... Tipo assim, agora a pauta que deve tomar conta é a pauta melancia, né? É a pauta que fala do verde, mas vermelho por dentro, né? Aqui fala do... O Olavo também cita que essa ideologia é invisível. Ela penetra na mente das pessoas sem que ela perceba. Quando muitos percebem, até nós, assim, que somos conservadores, hoje em dia nós temos as vendas dos olhos abertas, assim, e não caímos. Mas muitas pessoas ainda estão caindo, cara. Essa luta cultural não é fácil. Difundindo a propaganda marxista pelas escolas. O PT queria implementar uma falta, não só o PT, o PSOL, o PCdoB. Quanto mais cedo doutrinar as crianças, tipo, desmerecendo, tirando aquele apelo da família tradicional, desconstruindo a identidade de gênero, que é aquela que você nasceu homem, é homem. Então, desde criança, quando essa pessoa crescer, ela praticamente vai ser um militante contra o conservadorismo. É essa que é a ideia da esquerda sempre foi. O Olavo aqui também se alienta na estratégia das tesouras aqui, que o PSDB sempre fez com o PT, que o PSDB sempre foi a esquerda, é dentro da esquerda, foi mais para a direita. Não devido aos costumes, nada disso, é por causa da pauta econômica. Eles discordavam dentro da esquerda, dentro do ambiente esquerdista, da pauta de... Pauta de costumes, eles eram tudo iguais, são progressistas, extremos. Fernando Henrique, nessa pauta econômica, ele discordou, aí foi tido como a direita da esquerda, mas dentro da espera da esquerda. A forma de grande de que o partido deve imperar sobre toda a sociedade, é isso. O PT sempre buscou isso, que o partido, junto com o Lula, que o Lula seja visto como o culto da personalidade. Ele gosta disso. Ele não acha que ninguém está no gabarito dele e ele é o superior a todos. Até ele chegar a falar que ele era um santo, né? Por aí você vê como que é a mentalidade esquerdista do Lula. Uma mentalidade estalinista. Um poder invisível, onipresente. É esse que é o poder que o comunista, a ideologia comunista exerce hoje em dia sobre a pauta progressista. O comunismo está aqui, o progressismo está aqui. É um tentáculo do comunismo aos progressistas. Que vão deixando a corda bamba da sociedade para implementar as pautas progressistas. E na página 184 do livro, o Olavo salienta sobre isso foi assim que todas as revoluções comunistas. O detalhe diferencial é que na revolução brasileira está sendo tentado pela primeira vez em grande escala uma transição indolor baseada na estratégia de Antônio Gramsci. Isso faz com que aos olhos dos ignorantes, como que eu falei há tempo, tem conservadores que são ignorantes, que tanto bate a pauta progressista que uma entra. Vou dar um exemplo. Vamos supor, no casamento, um conservador é a favor do casamento gay num fórum, coisas assim, cartório. Aí, o progressista, ele não vai ficar contente só com isso. Ele vai querer também implementar que o casamento gay tem que ser feito dentro de uma igreja para consolidar os laços matrimoniais, se não, não é consolidado. Essa pauta progressista vai começando a bater na cabeça desses caras que é mais abertos, assim, são os tipos, os liberais, né? Então, os liberais e os conservadores só são mais restritos a isso. Aí, começa a bater, bater, até que uma hora entra essa pauta. Não, e ele mesmo começa a definir, não, tem que casar dentro da igreja, coisas do tipo. A revolução não parece, não parece, parece uma revolução. E as mudanças mais desastrosas sejam aceitas, incessivelmente, como detalhes de rotina. É o que eu estou falando aqui, o progressismo, eles são doidos que virem uma rotina. Virem o cotidiano. A Globo trabalha nisso, olha. Trabalhar naquelas, aborto, sempre jogando um tema ali de aborto, ali, para a pessoa, aí coloca um drama que a pessoa está assim, para fazer um aborto, coisas assim, para viabilizar a forma cultural. Essa é a parte cultural que seja viabilizada de ataque à sociedade. É bem que a sociedade brasileira é bem cristã, que essas pautas, assim, elas não entram com tanta força como em outros países que já aderiram. Alguns estados americanos, como em Nova Iorque, aderiram, né? Não que o grandismo seja pacifista, apenas ele não admite violência antes do momento certo. Quer dizer o quê? Que o Antônio Grench, ele admitia que, que no final, quando tiver tudo já dominado, que ele poderia, poderia os comunistas usarem a violência, sim. ele não queria somente uma imposição da hegemonia cultural na base da conversa. Ele via que tinha casos que teria que usar violência contra os conservadores. quando a opinião pública estiver madura para provar os menos, por indiferença, a eliminação cruenta dos poucos adversários restantes. O grandismo é como a aranha, que anestesia a vítima antes de matá-la. A frase perfeita. O comunismo é isso. No processo anestésico, Grant enfatiza o controle da mídia. Esse controle da mídia vem com essas pautas que eu estou comentando da Globo. Progressismo extremo, que vai batendo naquela tecla ali, ideologia de gênero, aborto, contra o armamento civil. sempre mostrando pessoas que não são especialistas às vezes da área para comentar um fato. É essencial que a população se acostume a usar palavras no sentido desejado pelo partido. Politicamente correto é esse. A polícia política, que muitas pessoas já começam, já estavam sem implementar nos Estados Unidos há muitos anos. agora que chegou com uma força extrema no Brasil desses anos para cá ou politicamente correto que venha colocar mordaça na liberdade de expressão das pessoas. Por exemplo, eu fiquei com um problema físico do meu acidente que eu fiquei com um problema no meu joelho, eu manco, aí eu sou manqueta. Não tem como eu escapar disso. Eu sou praticamente um lado meu que está aleijado. Eu não posso escapar disso. Se alguém me chora, se você está aleijado, eu tenho que concordar com a pessoa. Não é uma forma ofensiva de falar, é uma palavra certa. Isso não tem a ver com a persuasão explícita. não visa fazer com que o povo concorde com as instruções partidárias, mas busca induzi-la. Essa é a palavra. As pautas progressistas querem induzir-o até os conservadores ignorantes a aderirem às pautas progressistas. Comportar-se da maneira desejada, mesmo quando imaginam que fosse a autoridade estabelecida. É hora do lobo, ou luz que fusca antes da aurora, quando o predador espreita as redondezas, ainda sem saber se o que vai encontrar pela frente é preso ou caçador. Isso que eu sempre falo com um colega meu, vou entrar nesse texto agora. Tudo na conduta do partido é camuflagem e fingimento. Tudo que deve parecer outra coisa, nada pode ser chamado pelo nome. Todo raciocínio concluído deve ser neutralizado por uma tempestade de conversa. Todo diagnóstico real da situação deve ser contornado por meio de um intenso confuncionismo verbal. A própria identidade dos personagens deve ser esfumada para que ninguém possa distinguir o predador e a presa. Aquilo, distinguir o certo do errado, do bom, do ruim, do bem e do mal. O comunismo procura detubiar a mente humana para tirar o senso crítico do bem e do mal que é o lado do livre-arbítrio que o Senhor Deus nos deu para discernir o que é o bem e o mal. quando o Lupe proletariado comete assalto, crimes, igual Lula falou que ele ali já assumiu o seu lado comunista de Lupe proletariado, de que o furto ou roubo não seja punido pela polícia. Ali, descaradamente, ele já assumiu um lado dele, comunista dele, e fascista, né, de querer culpar a autoridade de autoritarismo. Nada a ver. O cara, onde que for, o cara furtou é errado. É esse senso crítico que os progressistas vêm de turbiar das nossas mentes. Trabalhar para que ninguém possa detigir o predador e a presa. Trabalhar para que a direita e a esquerda do movimento revolucionário sejam tomados pelo público como a direita e a esquerda convencionais, de modo igual o que aconteceu com o PSDB. O PSDB foi criado como direita dentro do aspecto da esquerda como o teatro das tesouras leninista para enganar o povo. E eu também fui enganado. Eu cheguei a votar no PSDB na época contra a Dilma enganado. Depois fui ver que a S. Neve era de esquerda e era corrupto, ladrão, vagabundo, ordinário, cheirador de pó também e corrupto. Ele é progressista, o Arseneu. Esta última ocupa todo espaço político existente a uma transição revolucionária. Passa como a rotina normal da democracia. Ao modo de fazer com que a rã que saltaria fora da panela seja jogada na água fervente vai se adaptando à água aquecida devagar até morrer sem perceber que foi cozida. é isso que eu sempre falo com pessoas que a esquerda e o PT praticamente quando chega no poder sempre procura taxar fazer uma taxação de alimentos tudo subir para subir uma propina para o partido porque o os petistas tem que dar o dízimo dos seus adventos para a causa uma coisa interessante que no livro fala Antônio Gramsci completava o silogismo concluindo que o partido não deveria arriscar nenhuma mudança mais drástica na estrutura social é não evitar de de mexer nela que ele quiser para não alarmar ninguém antes de assegurar as três condições essas três condições é que vai ser já implementando a hegemonia de uma tal maneira que o povo aceite quando essas três posições estiverem aí já está feito a primeira completar a hegemonia sobre a cultura como que eu te falei músicos Globo particularmente aqui no Brasil também eu vejo muita Globo a Rede Globo as pautas progressistas em cima da cultura vocabulário público e os critérios morais vigentes é desacreditar o conservadorismo em plena virtude sobre esses critérios aqui por isso que o conservador sempre tem que ter as palavras de ordem dele Deus Pátria e Família essas três bases ele tiver é o conservadorismo e o quarto é propriedade privada esses três são os principais quinto liberdade de expressão sexto liberdade econômica quarto é defender o estado mínimo o estado não pode ter tentáculos na sua vida o segundo item é o estabelecimento de um unipartidarismo informal através da supressão de toda oposição ideológica que essas pessoas que tenham oposição ao unipartidarismo sejam caladas de uma forma reduzindo eles no debate e a terceira fusão de partido e estado através da ocupação de espaço é isso que acontecia com o PT o PT a gente não sabia o que era o estado era o PT as ideologias no dentro da república você que finalmente recebeu esse semestre o PT governante adquiriu direitos e privilégios jamais sonhados por nenhum partido comunista do mundo como por exemplo o de jamais poder ser chamado de comunista mesmo quando efetua a plena luz do dia a inserção do Brasil na estratégia comunista internacional o de autofinanciar se com dinheiro público em doses crescentes o que aconteceu no Petrolão no Mensalão foi isso eles financiavam partidos para votar interesses das causas petistas os fins dos ciclos meio não importa se a gente tem que se corromper e se corromper e promover a corrupção para implementar a pauta do poder dominante incessante do PT no poder ela paga o embuste do dízimo que utilizando qualquer outro partido provocaria uma tempestade de denúncia e processos que aconteceu com o Messalão depois o Petrolão o de agir em estreita parceria estratégica com organizações terroristas e narcotraficantes o mundo proletariado o Antônio Ganscher sempre alertava e também a Escola de Franco o Marcuse também Mark Hopperheim aqui fala do ELN ELN colombiano as FARC minhas grupos terroristas sequestradores narcotraficantes aqui também salienta no livro aqui que o o MST foi um foi sempre na época do PT foi engordado né como que ele salienta aqui no livro não entra muito no deixa eu ver uma parte aqui que eu marquei essa parte aqui pra fechar aqui do aqui nessa parte na página 191 do livro ele salienta que quando terminou a Guerra Fria a Guerra Fria foi feita por a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética da época por eles terem bombas atômicas bombas nucleares né aí viviam um tirando farpa do outro mas nunca se agrediam aí quando em 89 terminou a Guerra Fria que era do mundo de Berlim o Olavo se orientou que os Estados Unidos baixou a guarda para a entrada da ideologia comunista é o que eles queriam era o teatro de tesouro não é o teatro de tesouro dentro da União Soviética podemos pregar a guerra a guerra que eles sempre queriam pregar contra os Estados Unidos é a guerra ideológica implementar pessoas lá a gente da QGB vivia foram lá foram pegos nos Estados Unidos espiã e o movimento socialista dentro dos Estados Unidos aumentou bastante essa política calculada para durar quatro décadas visava formar uma Europa social-democrática unida do Atlântico de Rurais anestesiando o sentimento anticomunista os Estados Unidos festejaram o fim da Guerra Fria sem perceber que com isso apenas cediam ao inimigo o direito de prossegui-la unilateralmente condições ideais com as quais toda a resistência já estava de antemão condenada como saudosismo desarmou a paz e a clara para nós Estados Unidos quando a pessoa perguntar assim você é anticomunista a maioria fala mas quando começa a falar eu vi uma reportagem sobre isso sobre se é a favor disso a grande maioria é a favor das pautas progressistas entendeu é isso que o Olavo sementou que quando eles acabou a guerra e eles batiam palma estavam já perdendo a grande parte da guerra cultural com alguns percalços viscosos que não abalaram em nada o seu centro orientador a estratégia alcançou o objetivo desejado como se vê hoje pela hostilidade global antes Estados Unidos e antes Israel no tempo que está isso seria sonhar demais hoje é uma realidade eu acho que ó agora fechamos porque na página 194 aí tem uma parte assim que um subtítulo que fala por que o brasileiro vota na esquerda se no Brasil ocorre esse fenômeno aberrante de um eleitorado conservador votar maciçamente em candidatos de esquerda o motivo da contradição aparente é claríssimo e se compõe da confluência de três fatores que o Olavo explana sobre os fatores vou falar algum aqui aqui não tinha partido conservador até hoje não tem estamos aí na luta para colocar uns partidos conservadores mas o partido conservador não adianta também ter pessoas liberais progressistas do cara com o Flávio Bolsonaro Flávio Bolsonaro eu acho que sinceramente ele é um cara que não é para entrar no partido ele é um cara que não não me traz confiança mais de conservador conservador é isso eu sou cético a questão do Flávio do outro lado o esquerdismo usa uma linguagem nas suas discussões internas e o outro é para falar com um pouco quer dizer dentre eles eles são igual acontece os deputados petistas eu vejo que eles são unidos ali dentro da cana as divergências eles fazem entre quatro paredes você não vê eles distinguindo brigando assim fica interessante enquanto a direita brigava esse dentro de camarote Nando Moura com seu ego altíssimo não querendo não querendo baixar a guarda porém a Lava Pó poderia ser feita mais para frente vão pedir o impeachment de um um por um porque não tem como pedir o impeachment de todos uma vez que os que estão mais robustos é o Dilma Mendes e o Dias Tófio que são os mais traidores corruptos que lesaram a Pacto lesaram a Justiça também um discurso maliciosamente escorregadio que evita o jargão marxista e impede o povo de identificar a esquerda brasileira como uma revolução neocomunista continental nessa nesse trâmite todo eles fizeram o foro de São Paulo agora tem o grupo de Puebra Puebra também que é um grupo camuflado que tem as intenções do foro de São Paulo os esquerdistas vivem vivem diariamente os comunistas vivem assim camuflando em outras pautas em outras intenções que é o melhor da média mas não tem a hegemonia do poder aqui é o Olavo saliente que é um mesmo entre pessoas letradas é comum a reação Lula como bispo você é doido o próprio Lula pode dizer sem que ninguém o contestasse que nao apenas nunca foi comunista como não é nem mesmo esquerdista essa declaração seria considerada cínica inaceitável e até criminosa se a plateia não ignorasse que o declarante foi fundador e presidente da maior organização pró-comunista do continente que é o foro de São Paulo sabe o que é um movimento comunista ativismo no continente não tem a menor ideia das consequências do seu voto é aquele negócio que as vezes um conservador antiga antes votava na década de 90 enquanto o conservador deve ter votado em Lula e Lula implementando o comunismo na América do Sul Fernando Henrique foi um marxista e gantiano que foi alegremente aceito como depositar infiel e óbito da confiança do eleitorado direitista é só isso aqui mais pra frente eu explano o restante do livro faço umas análises junto com a sociedade brasileira do livro ao livro bem atual que o PT praticamente foi feito a USP tem grande influência em algumas pautas progressistas também de esquerda que também se alientam no final desse texto aí eu vou falar mais coisas a respeito desse livro esse eu acho que é a terceira vez que eu falo aí eu vou ver se é a quarta vez eu dou uma explanada final das páginas restantes ele é 239 páginas e no final tem uma entrevista do Olavo aqui eu vou também comentar essa entrevista fica assim Deus pátria família que a paz de Cristo a todos fiquem com Deus fui